Eu tenho certeza que você já precisou fazer o cancelamento de uma compra e se preocupou com um estorbo. Bom, se você tem dúvida sobre esse assunto, fica comigo no vídeo até o final, porque eu vou te contar como esse processo funciona para evitar que você tenha atrito com a administradora do cartão e com o lojista. Mas antes eu vou te fazer aquela velha pergunta para saber se você já se inscreveu no nosso canal. Se você ainda não fez isso, corre, se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações dos vídeos que vão chegando por aqui. Assim você não perde nenhuma novidade e nenhuma dica que a gente traz. Bom, nesse vídeo a gente vai tratar sobre o cancelamento e o estorno de compras feitas utilizando o cartão de crédito. Mas antes de falar sobre o estorno, eu vou comentar um pouquinho sobre o cancelamento. A gente sabe que os lojistas dão a possibilidade de cancelamento de compra em alguns casos, principalmente quando a compra é feita de forma física, ou seja, presencial. Dependendo do acordo que você fizer com o lojista, o cancelamento vai estar disponível e o processo de estorno segue igual para casos de compras feitas online ou presencialmente. Já no caso de compras feitas online, existe a possibilidade de você solicitar o cancelamento não só por defeito do produto, mas sim pelo fato de você não ter gostado ou que o produto não é aquilo que você esperava. Isso acontece por quê? Porque você não tem contato direto com o produto no momento da compra. Por isso que a legislação permite esse tipo de cancelamento. Outro caso que é bem comum é o caso de compras que são feitas por terceiros ou compras não reconhecidas. O processo de estorno vale da mesma forma. Então, fica comigo que agora a gente vai falar sobre isso. O estorno de compras canceladas feitas no cartão de crédito apresenta algumas particularidades quando comparadas a outros meios de pagamento, como, por exemplo, boleto ou cartão de débito. Isso ocorre porque existe diferença na data de vencimento da fatura do cartão entre as pessoas. Então, o que isso impacta? De repente, uma pessoa que fez a compra utilizando o cartão de crédito não vai receber o estorno no mesmo mês em que realizou a compra, exatamente por conta desse fator. Importante, assim que o cancelamento é solicitado junto ao fornecedor, ao lojista ou ao site, o próprio lojista vai se aceitar, é claro, se concordar. Ele vai entrar em contato com a administradora do cartão para comunicar o cancelamento e solicitar o estorno. Esse processo, assim que finalizado, pode demorar um tempinho. E por conta da data de vencimento, como eu falei, da fatura de cada pessoa, você pode ter o recebimento desse estorno no mês ou em até 60 dias após o cancelamento. Não se assuste, isso é um processo padrão, tá? Como que esse estorno acontece? No caso de cartão de crédito, das compras feitas no cartão de crédito, ele vai entrar como crédito na fatura do seu cartão em até 60 dias, ou seja, nas próximas duas faturas. Então, se demorar um pouquinho para que esse valor apareça ali como lançamento da sua fatura, não se preocupe. Muitas pessoas me perguntam se existe a possibilidade de utilizar esse dinheiro pedindo, solicitando o estorno com depósito em conta. Pessoal, o estorno de cartão de crédito é feito dessa forma. O valor entra como crédito na fatura. E aí vem algumas outras perguntas. Ah, mas a minha fatura não tem um gasto do valor referente ao estorno. Não tem problema. Se você já efetuou o pagamento e está aguardando o estorno, ele vai entrar como crédito. E se você não utilizar o cartão naquele mês, ele fica ali guardadinho para quando você utilizar, esse valor ser descontado do valor total a ser pago por você. Outra pergunta muito frequente é Comprei um produto, paguei a primeira parcela, mas ele não chegou, ele apresentou defeito. Ou ainda, contratei um curso, comecei a assistir, mas não era aquilo que eu esperava, cancelei a compra. E aí, eu já fiz o pagamento de algumas parcelas e fiz o cancelamento. Como fica? Olha só, esse valor que você já pagou, ele vai ser estornado da forma como eu citei anteriormente. Em relação às parcelas futuras, eu vou explicar para você o que acontece. Quando uma solicitação de cancelamento é feita, em caso de compras parceladas, quando o lojista entra em contato com o banco emissor ou a instituição financeira, a finalização das parcelas não é possível. Por isso que elas vão continuar aparecendo na sua fatura e vão ser cobradas. Nesses casos, geralmente, o estorno é feito da seguinte forma. Você fez uma compra e parcelou. Você vai receber o estorno em até 60 dias no valor total dessa compra. Aquilo que você já pagou vai ficar como crédito. E o restante, você pode deixar ali como crédito para ser descontado das parcelas futuras dessa compra que você fez. Tem um fator importante. Se você quiser se livrar logo dessa compra cancelada, desse valor, assim que o estorno entrar, você pode entrar em contato com o emissor e pedir a antecipação dessas parcelas. Aí, o seu limite vai ser restituído e você se livra dessa compra que não deu certo. Quer ver só um exemplo? Vamos supor que você tenha feito uma compra no valor de R$300 e já fez o pagamento da primeira parcela no valor de R$100, porque a compra foi dividida em três vezes. Pedir o cancelamento. E aí? Bom, o banco vai te retornar, vai reembolsar, vai fazer o estorno de R$300 no valor integral. Só que você tem ainda duas parcelas que virão cobradas. Não tem problema. Entrando os R$300 como crédito na sua fatura, R$100 vão ficar de crédito para você, porque você já fez o pagamento da primeira. E os R$200 você pode abater de cada parcela que vai cair. E como eu falei, se desejar, pode antecipar essas duas parcelas para se livrar logo disso. Em que casos é possível pedir o estorno? Bom, para pedir o estorno, é preciso realizar o cancelamento da compra quando esse valor, essa compra, é reconhecida por você. Nesse caso, você entra em contato com o lojista e solicita o cancelamento. E aí o processo vai ocorrer entre loja, fornecedor e emissor. Quando você tem uma compra que não é reconhecida ou foi vítima de fraude, você deve procurar o emissor do cartão, a administradora do cartão, conversar com ele. Geralmente ocorre aí um bloqueio do cartão de crédito, tá? E assim que você informar que essa compra não é reconhecida, ele vai fazer uma análise. E se por acaso ficar comprovado que você realizou a compra, vai ser necessário pagar. Se não for comprovado, o banco, o emissor, enfim, vai restituir esse valor para você caso você tenha feito o pagamento que apareceu na fatura, tá? Automaticamente, a maioria dos bancos, quando você questiona uma compra, vai remover essa compra da sua fatura enquanto o processo ocorre. E caso for comprovada a veracidade dela feita por você, aí sim ela volta para a fatura. Pessoal, na maioria dos casos, é importante a gente pedir a nota fiscal do produto ou serviço porque vai servir como garantia caso você tenha algum problema e necessite aí solicitar o cancelamento e o estorno, tá? É muito importante e é bom que vire um hábito porque assim você fica protegido de que realmente realizou aquela compra. O passo a passo do estorno começa entrando em contato com o estabelecimento para solicitar o cancelamento da compra. Se ele concordar, ele vai seguir os trâmites com a administradora do cartão até que o estorno seja feito. Caso o fornecedor não aceite o cancelamento da compra ou não aprove ali o estorno, você pode entrar em contato direto com a administradora do seu cartão, explicar o que houve e aí sim seguir as orientações que a instituição vai acabar passando para você. Olha só, para aquelas pessoas que fazem o pagamento por meio de carteiras digitais como o PicPay e Paypal, a regra é a mesma, ou seja, os procedimentos são os mesmos, o que vale a pena entrar em contato com o estabelecimento para que ele faça o cancelamento e aí você pode até entrar em contato com essas empresas para que o estorno aconteça no próprio aplicativo. E aí você me pergunta, quanto tempo leva para o estorno acontecer? Bom, o primeiro passo que é a comunicação entre o consumidor e o fornecedor e o estabelecimento, assim que ele for feito e o estabelecimento concordar, o estorno pode aparecer como aprovado dentro de 24 horas. Mas em alguns casos isso pode variar e pode até chegar a 15 dias, porque tudo depende da máquina utilizada pelo estabelecimento. Então, se atrasar um pouquinho, mantenha a calma, porque tudo pode estar dentro da normalidade. E por que isso acontece? Porque existe uma comunicação entre fornecedor, a maquininha de cartão e a entidade que emite o cartão, a administradora do cartão. Então, existe essa sequência de comunicação para que o processo de cancelamento e solicitação de estorno seja concluído. Lembrando, existem três passos. Comunicação entre consumidor e lojista e fornecedor, comunicação do fornecedor com a maquininha que foi utilizada para realizar a transação e a comunicação entre a empresa que é a maquininha e a operadora do cartão. E o limite? Todo mundo pergunta sobre o limite em caso de compra cancelada. Bom, geralmente, o limite vai sendo restituído a partir do momento que a compra é paga. Então, vamos lá. Se você fez uma compra e no mesmo dia cancelou, pode ser que essa compra apareça como zerada e aí o seu limite já vai ser reintegrado. Em casos de compra parcelada, o limite vai ser devolvido, vai ser reintegrado a partir do momento que você quita essas parcelas, mesmo que você tenha recebido o valor total da compra como estorno. Por isso que, às vezes, vale fazer o adiantamento dessas parcelas para garantir a liberação do seu limite disponível para compras. De uma maneira geral, ele pode acontecer dentro de um ou dois meses, ou seja, nas duas próximas faturas após o cancelamento. Olha só, vou aprofundar um pouquinho a questão de golpes e compras indevidas. Nesse caso, é importante saber que os bancos já previsionam esse tipo de risco e muitas vezes oferecem o cartão com o seguro. Mas, para você que é cliente e não tem o seguro, não se preocupa. A instituição, a administradora do cartão, ela é obrigada a remover, a suspender a cobrança da fatura referente a essa compra indevida durante o processo de análise. Isso está garantido pelo parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. Caso a suspensão não seja feita, saiba que o cliente poderá ter o estorno no valor do dobro da compra até que tudo seja resolvido. Ou seja, se for comprovado que ele realmente não realizou, foi vítima de golpe ou conagem, ele pode receber até o valor em dobro daquilo que foi descontado da sua fatura. Assim que você entrar em contato com a administradora do cartão de crédito ou com o fornecedor e solicitar o cancelamento de uma compra e estorno, eles têm até cinco dias úteis para retornar nem necessariamente com a solução, mas com um posicionamento sobre o que está sendo feito em relação ao seu caso. Siga as orientações da administradora, se for necessário, procure realizar um boletim de ocorrência no caso de perda, roubo ou clonagem de cartão, o que vai lhe assegurar em relação principalmente a compras que podem ser feitas futuramente se você não bloqueou o cartão de crédito por tempo determinado ou até solicitou o cancelamento do mesmo. Tudo isso é para garantir a sua segurança. Bom, fiz a minha solicitação de cancelamento, pedido de estorno aprovado, mas eu não recebi o valor. O que eu faço? Nesses casos, você tem que procurar uma ajuda especializada em defesa do consumidor e exigir os seus direitos. Existem alguns sites que permitem que você faça reclamações, mas antes de chegar nisso, procure sempre solucionar de uma forma amigável, sem deixar os seus direitos de lado. bom, se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui embaixo. Se você ficou com alguma dúvida que eu não esclareci durante o vídeo, pode colocar nos comentários que eu vou responder para vocês e eu vou seguir descomplicando os bancos nos próximos vídeos. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri